E aí pessoal do canal Neto TV, beleza? E o brinquedo antigo de hoje é essa coleção de carrinhos da Coca-Cola Bom pessoal, o dono desses carrinhos aqui me mandou dentro dessa caixa de sapato Onde eles ficam guardados Então dá uma olhadinha aqui como é que eles estão aqui dentro Olha aqui, olha quantos Tem bastante repetidos aqui, né? E olha só Agora eu vou tirar todos para a gente poder mostrar direitinho, né? E olha, isso aqui está parecendo brindes do Kinder Ovo, não está parecendo? Olha aqui, olha Tem várias coisinhas na caixa aqui, olha Xerrek Aquelas bolinhas que você põe um dinheirinho e vira lá e cai Olha que legal Pronto pessoal, agora vamos ver o detalhe de cada um, né? Vamos começar com esse verde aqui? Vamos lá Olha, esse verdinho aqui, ó Deliciosa e refrescante aqui na porta, né? A frase Temos uma janelinha redonda dos dois lados Muito bonitinha Como usavam na época os calhambéques, né? Aqui, olha, o logo da coca Rodinhas raiadas, né? Aqui atrás, olha que legal Desenho da porta Com duas janelinhas rovais, né? Redondinhas Aqui desse lado a mesma coisa Ó, espelhinhos aqui, está vendo? Bonitinho Bem feitinho, né? Tem um banquinho lá dentro, ó Está vendo? Aqui embaixo de metal Recomendável para maiores de 5 anos Está escrito em todos os carrinhos, isso, né? Essa recomendação E ele é plástico duro, né? Em todos os modelos Muito bem cuidado, está vendo? Olha que legal Muito bacaninha, né? Vamos para o próximo modelo Esse modelo aqui também Tem umas rodinhas raiadas, né? Aqui tem aquela frase Deliciosa e refrescante Também aqui em cima Logo da coca Em dois lugares Atrás nem desenho de porta tem É totalmente fechado, está vendo? Mas a combinação de cor é muito bonita Vermelho com bege Olha que legal Vamos para a próxima A próxima miniatura aqui, ó Verde com bege Deliciosa e refrescante Na lateral Aqui o logo da coca-cola Está bem mais trabalhado Está com mais cara de antigo Olha que bonito que está, ó O beba-coca Atrás tem o desenho da porta Mas também não abre, né? Ó, por cima Baixa a mesma coisa Olha lá Muito bacana também Esse aqui é um caminhãozinho aberto Olha que legal Deliciosa e refrescante na lateral Temos as caixinhas de coca aqui em cima Olha lá As coquinhas aparecendo Beba-coca nesse cartazinho aqui Olha que bonitinho Ele é bem diferente de todos E a rodinha, ela é fechada, tá vendo? Ela não é raiadinha como as outras Olha aqui, ó Que bacana E por último, eu deixei esse aqui Eu achei que tem um detalhe bem interessante Esse aqui a frase mudou, né? A pausa aqui refresca Aqui o beba-coca, as rodinhas fechadas Olha que bacana Muito bonita essa combinação de cores, né? Beige com vermelho Aqui temos duas clarabóias E aqui o detalhe é que ele abre a portinha Olha que legal Abre as duas portinhas Coisas que os outros não fazem Tá vendo? Olha que legal Bacana, né? É isso aí, pessoal Apresentada aqui a coleção de caminhões da coca Agora fique com imagens de cada um, tá? Quem souber informações de como que conseguia esses caminhões na época Deixa aí nos comentários pra gente saber Ah, e não se esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever aí no nosso canal Beleza? E se inscrever aí no canal E se inscrever aí no canal E se inscrever aí no canal